Eu sou muito cagado, eu fui no Roblox jogar um pouquinho de Shindlife, não tem? Aí quando eu fui jogar Shindlife, uma coisa milagrosa aconteceu, nunca aconteceu comigo isso, e aconteceu. A chave como, minha gente, ó, o Shindlife tá aqui, ó, pronto, agora minha cabeça é o Shindlife, aí ó, eu vou entrar, pronto, aí tô entrando, resultado, eu ganhei uma Genkai, Bloodline, sei lá como é que se chama, 궁va que v imagining o Shindlife, tá, eu vou entrar, eu vou entrar naquele svib research. E aí... E aí... Peguei. Achei no duque. Coisa que nunca aconteceu. Eu nunca peguei uma genkai boa, 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 boa mesmo. Então, isso daí foi muito raramente. Eu nunca consegui essa boneca e agora eu consegui porque eu não sei. Então, agora eu só vou aproveitar ela e vou ficar farmando. E não vou girar ela, eu já girei uma vez um trecalinho, aí eu ganhei ela. Olha que bom. Eu vou deixar a corona no máximo. O legal é que ela faz duas bichudas, mas ela não faz uma, ela faz duas. Ela diz que ela gosta. E eu tô simplesmente me virando. Eu tô jogando aqui. E aí eu cheguei e vou continuar jogando aí, por causa do reset, mas eu não tenho ridículo, eu 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 tenho ridículo diferente. Não, mas clica no reset aqui, vai nos status e clica nesse reset aqui, eu não clico nesse, eu clico em outro, só que eu esqueci, eu não clico no reset do status, eu clico em outro reset, é só vocês procurarem no mapa, e nos mapas que vocês vão entrar dentro de uma casinha, e dentro dessa casinha vocês dão o reset, coisa que todo mundo sabe e eu não sei. E aí então hoje eu só vou mostrar que eu ganhei a Shinobu, que eu vou, sei lá, a Corona até dropar, pois é, pois é, não é sério gente, eu respondo aí, vocês, a gente vai ter que ver mais vídeos do mundo, e daqui você tem o que eu estou postando, então, caso vocês gostarem, vocês, eu vou mostrar até, eu não me lembro a minha fantasia para vocês, aqui ó, é Romain, Romain vai 595, caso vocês gostarem do like, se vocês gostarem do meu canal, vocês vão me convida, e conversa comigo, dizendo se é para eu trazer mais vídeo, ou se eu não trago vídeo, caso eu não aceitar o convite, é porque eu não estou jogando, mas é meio difícil eu não jogar, eu só não jogar, e eu só não jogar quando na sala descarrega, então olha, eu vou solar, eu acho que o Saturi, é, eu vou solar logo o Saturi, eu vou ver quanto vai durar para solar o Saturi aí, caso for rápido demais, eu já saio, eu sou eu, 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 eu esqueci aonde o satori tá eu não sei o que eu não sei o que é o que eu vou dar ajuda para esse maluco que tô aqui Oi oi e aí oi 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 aqui ficando pela rua ai colocaram nesse programante que é o Lys que é o Lys o Lys se escreve assim mas é isso que é o Lys acho que esse daqui da PXP é isso que é fácil mas se a pessoa tiver uma dica boa vai ficar um bom tempo tentando matar esse aqui sim, então eu to aconselho vocês é não ser gospejome a não ser que você esteja com alguma pessoa muito forte no seu grupo eu não esquare que a gente se fala se a gente tem que fazer um ritual se a gente tem que fazer um ritual se a gente tem que fazer um caminho e diz pra saber o público na vida e caso a gente tiver um limite de troca aí e a gente vai sair principalmente no seu grupo trabalhou tudo o que? 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 E aí galera, voltou. Ele já estava perto de... 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau